Olá pessoal, bem vindos ao meu novo quadro do Saúde de Dicas E no Saúde de Dicas eu vou estar passando algumas dicas muito rápidas para vocês Vou dividir um pouco o meu canal porque vai ter as videoaulas Vai ter um outro quadro onde eu só vou falar de equipamento Mostrar o que alguns plugins fazem E sobre a tecnologia musical Então aqui nesse quadro do Saúde de Dicas eu vou estar mostrando para vocês Como que você vai estar inserindo uma bateria virtual num projeto em branco aqui no Cubase Primeiro a gente vai lá em File, em Preferências Lá embaixo na aba VST e Plugins Você vai encontrar a sua opção aqui Sort VST Plugins Menu By Vendor O que a sua opção faz? Ela separa todos os seus plugins por marca, por empresa Por exemplo, o Native Streamets, o Guitar Rig e o Contact Aí com a Multimídia, do Amplitube 3, do Ampeg e do Rex Então vamos lá, a gente marca essa caixinha e dá Apply Ok, beleza Tem duas maneiras da gente colocar a bateria aqui no nosso projeto Ou qualquer instrumento VSTI Você vai clicar com o botão direito Você pode adicionar um Instrument Track Aqui no Instrument Track você vai ver, tem todas as empresas, vai mostrar todos os VSTIs que estão disponíveis por empresa Então no caso é a bateria, eu uso o Adjective Drums 2 Vamos adicionar Quando o Adjective Drums 2 aparecer aqui na tela Você vai clicar nesse botãozinho aqui de Edit Instrument Ele vai abrir aqui, certo? Só escolher o Timber E colocar para tocar com o seu MIDI Ok? Então é assim que você vai colocar a bateria aqui no seu projeto Tem uma outra maneira também Vamos remover essa E vamos adicionar um MIDI Track Aqui no MIDI Track você aperta a tecla F11 No Instrument você clica E acha o Adjective Drums também da mesma maneira A diferença é que desta maneira Adicionando o MIDI Track e habilitando ele no VST Instruments Você consegue fazer um Multi-Adput para o Mixer E mixar com plugins externos como Waves e tal Então você vai conseguir linkar ali no seu MIDI Aqui ele também pede para você criar um MIDI Mas como a gente já criou não precisa Então você clica em Kit Aqui no MIDI Track você tem que colocar a saída do Adjective Drums 2 Para tocar a bateria Tem sempre que linkar a saída Uma vez que você linkou a saída Ele vai tocar normalmente Aqui ó Ok? Geralmente aqui na pista MIDI Você pode importar os midis do Guitar Pro para cá Ou você pode escrever uma bateria bem rápida aqui no quadro Os compassos e tal Vou fazer aqui rapidinho um exemplo para vocês Aí você vai e aperta o Drum Editor E consegue fazer qualquer coisa aqui com a bateria No caso né Então Aí consegue fazer isso ó Entendeu? Dependendo do BPM que você escolher É isso que você vai fazer Espero que vocês gostem dessa dica Esse quadro faz parte do canal do MH Studio Você pode entrar no facebook.com.mhstd Que é a minha página oficial de trabalhos Ou me seguir no Instagram Que é mh.studio com S mudo E aí você consegue saber das nossas novidades Se você gostar dá seu like e se inscreve Para mais dicas da Sound de Dicas Na sinal dalaim Um abraço E aí O que é isso?